Atualização importante sobre Sérgio Rocher e Adriel, a gente fala agora sobre essa situação e te convida a se inscrever aqui no canal do Portal do Gremista e já deixar aqui nos comentários se você é a favor tanto da saída do Adriel quanto também da chegada do Rocher, se você manteria o Adriel, se você iria atrás de outro goleiro que não fosse o Rocher, mas a gente vai te contar agora o que o Grêmio está pensando dessa história e já está se mexendo por isso. A gente convida então a se inscrever e ficar ligado agora no que a gente vai te contar. A polêmica envolvendo o Adriel está sendo contornada e teve um novo capítulo, o goleiro, como você pode perceber por essas imagens, foi reintegrado ao elenco, na verdade ele não foi afastado como a gente estava imaginando, como o Grêmio deu esse indicativo, treinou normalmente e pode ser então uma peça que fica à disposição para o Renato para os próximos dias, para os próximos treinamentos a partir de agora na temporada. A gente tem essa situação muito por conta do receio do Grêmio na chegada de propostas, tanto pelo Grêmio quanto também pelo Breno no meio da temporada, dois jogadores com nacionalidade italiana, então tem essa transferência muito facilitada para o mercado da Itália. Então a gente tem essa questão, o Grêmio optando pela reintegração do Gabriel Grando, mas justamente pela possibilidade muito grande da saída dos outros dois goleiros, da proposta chegando a essas outras duas peças, o Grêmio mantém os olhos no mercado. A gente teve uma declaração interessante de um jornalista uruguaio sobre o Sérgio Rocher, goleiro que está desembarcando em Porto Alegre pelo Nacional para enfrentar o Internacional pela Copa Libertadores. A gente teve esse jornalista, justamente o Martim Gomes, falando a seguinte aspa, Sérgio Rocher não vive um grande momento como antes, ele queria sair do clube e falou em ir ao Grêmio, depois que isso não aconteceu, ele acabou tendo o seu futebol afetado no momento. Então o Martim destacando uma queda de rendimento do Rocher, algo importante também para a gente se ligar e ficar atento com esse interesse do Grêmio, o goleiro sendo mantido então no radar do Tricolor. A ideia do Rocher era inclusive ter uma transferência para a Europa, a ideia inicial dele, isso acabou não acontecendo, não se transferiu também para o Grêmio e hoje já não vive esse grande momento como vivia antes no Nacional. Essa é a situação então pessoal, o cenário envolve uma reintegração do Adriel, a possibilidade sim de saída do Grêmio e também do Breno e o Grêmio mantendo sim o Sérgio Rocher no radar, mas com a ciência de que ele não vive mais esse grande momento como vivia anteriormente. Veja aqui nos comentários o que você acha desse cenário todo, o que você acha que o Grêmio deve fazer, que movimento você acha que está certo, que movimento você acha que está errado. A gente vai acompanhando tudo aqui no portal do Grêmio e o Grêmio certamente tem pelo menos nessa semana o Rocher mais próximo dele fisicamente, pode quem sabe tentar fazer um contato com o goleiro, com o staff do jogador, mas por enquanto não há negociações abertas nem para a chegada de goleiros e nem para a saída de goleiros. Isso aqui em termos de novidade mesmo, concreta é a reintegração do Adriel ao grupo e a intenção do Grêmio de seguir com ele pelo menos de momento no seu elenco. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, conta aqui para a gente, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais, na nossa loja de camisas e também no nosso aplicativo, os links estão aqui na descrição do vídeo. Grande abraço e até a próxima. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.